A Urano traz a balança o S31-2 Pop S com adaptador Bluetooth. Esta versão da Pop S foi desenvolvida justamente pensando em mobilidade. Em conjunto com o adaptador Bluetooth, a torna ideal para integrar, com aplicações de PDV para bifes que utilizam dispositivos móveis. Através da comunicação Bluetooth é possível requisitar o peso e também enviar atualizações de preços sem precisar digitar algo no teclado da balança. Se sua aplicação ainda não possui esta integração, não se preocupe. Para facilitar a integração com aplicações, a Urano disponibiliza todo o material de apoio e exemplos de linguagens de programação para o desenvolvedor. Quer saber maiores informações sobre a balança? Envie uma mensagem nos comentários ou uma mensagem particular se preferir. Se gostou deste conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar. Até a próxima!